Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal, gente, eu tô de roupa de academia e agora tá de noite, né, e resolvi gravar aqui pra vocês rapidinho, não sei se eu vou mostrar tudo nesse vídeo, porque eu tô bastante cansada, né, eu tava gravando outro vídeo, pra mostrar pra vocês que chegou mais lembrancinha do aniversário de Van Van, já tá tarde da noite, já, já é 11h20, era pra mim já tá dormindo, né, porque eu tô fazendo meta de dormir e acordar cedo, porém, como eu tava gravando, trabalhando, ainda vou editar vídeo, vou tomar banho, enfim, aí eu comecei esse vídeo pra vocês, tá, mas só pra mim gravar pra vocês, pra vocês verem como que chegou embaladinho, gente, chegou mais lembrancinha do aniversário de Van Van, e essas lembrancinhas chegou lá da ateliê Milene Soares, gente, eu vou abrir aqui junto com vocês, eu ainda não vi, mas pela foto eu já fiquei apaixonada, né, ó, veio super embaladinho, tá, não é daqui onde eu moro, mas ela enviou pelo correio, veio bem embaladinho, tudo bem certinho, e eu vou abrir aqui junto com vocês, então bora lá ver, gente, aniversário de Van Van já, essa semana já, então tô correndo aí contra o tempo, né, ó, vou mostrar pra vocês, viu, nessa caixinha aqui, veio pelo correio, tá, ela envia para todo o Brasil, gente, veio bem embaladinho, tá, não correu risco, né, gente, ó, esse tá aqui, vindo pra mim, Ah, e eu amava, quem gostava desse aqui também? Que lindo! Gente, olha isso! Que lindo! Ai, que legal, a árvore pra colocar as coisas dentro! Que legal, essas são as lembrancinhas de mão, que tá lá da Milene, A Milene enviou, gente, olha que lindo! Olha que linda essa árvore! Nossa, que lindo, eu amei! Aí, ela enviou esse aqui também, gente, esses aqui, é que lindo! Obrigada por brincar comigo, Sonic, a Ivan Baster, o legal desse aqui, pelo que eu tô vendo, é de pintar, é, de pintar ele, ó, tão vendo? Ó, ele é de pintar, de colorir, pras crianças colorirem, ó, então as crianças podem estar abrindo, e pode estar colorindo, olha que fofinho! Aí, ela enviou esses aqui também, ó, é igual! Tem uns aqui que não tá montado, ela até me explicou, né, porque não teria como, por conta da caixa, ela até disse que não teria como mandar ele montado, né, mas qualquer coisa eu vou, eu já amei, já, qualquer coisa eu vou pedir a ela, como um aqui mais detalhado, né, mas já amei, ó! Esse aqui, ó, acho que é a tal da caixa, caixa Milk, é a caixa Milk, parece, ai, que lindo, gente, esse! Que perfeito! Olha! Sonic, aí vem esse laço aqui, que é lindo, e eu vou montar depois, sabe, ó, o vinhero desmontado, ó, o vinhero esses aqui, ó, desmontado, ai, gente, perfeito! Nossa, tem bastante! Olha esse aqui! Tudo! Olha que lindo, gente, eu nunca tinha vestido, não, desse aqui, não! Olha que perfeito, ó! Meu Deus, que lindo! Perfeito, gente! Eu nunca tinha vestido, não, desse aqui, olha a coisa mais linda! Que seguro aqui! Gente, olha isso aqui! Que tudo! Meu Deus, mineiro, e você arrasa! Eu acho que é esse aqui, que é a caixa B, é esse aqui, que é a caixa B. Gente, ignora, porque eu não lembro, porque é muita coisa no meu juízo! Mas, gente, olha isso! Meu Deus, que perfeito! Perfeito! Olha o detalhe, gente, disso aqui! Amanhã, quando tiver de dia, eu vou mostrar pra vocês, bem detalhado! Gente, é porque eu não aguentei de ansiedade! Eu disse, eu tenho que ver, eu tenho que ver, eu tenho que ver! E ela enviou Nutella! Gente, que lindo! Olha isso aqui! Olha o detalhe disso aqui! Olha esse Sonic aqui! Aí, o número 7, né? Que ele tá completando 7 anos! Aí, o Sonic, que é o tema! E olha que lindo, gente! Com Nutella! Nutella de verdade! Vocês têm noção? Deixa eu cheirar! Eita, tá lacrado! Tá lacrado! Não tem nem como eu cheirar! Eu ia roubar um! Olha, ela me enviou mais, ué! Gente, olha que lindo! Perfeito, perfeito, perfeito! Meu Deus, gente! Ela enviou bastante coisa! Meu Deus do céu! Ainda tem bastante coisa! Hum, não vou aguentar, gente! Ficar sem mostrar isso pra vocês! Não! Eu não sei qual é o verso perfeito! Gente, peraí! 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 Olha isso daqui! Meu Deus do céu! E veio muito embaladinho, gente! Ela embalou tudo! Que capricho dela! Que capricho! Ela embalou bem embaladinho! Gente, olha isso aqui! Que lindo! Nunca tinha visto! Que massa! Olha o número 7! Acabou saindo aqui, mas eu vou colar, gente! Olha aqui! Dá até pena! Meu Deus do céu! Que coisa linda! Eu tô me coçando! Gente, é muito lindo! Vocês não têm noção! Olha isso aqui, gente! Que coisa mais linda! Meu Deus! Olha isso aqui, gente! Para tudo! Meu Deus do céu! Que coisa linda! Olha isso aqui, gente! Olha o detalhe dessa bola aqui! Que lindo! Vem o Sonic correndo! Aí tem o V, ó! Que é de Van Basten! Vou mostrar os outros para vocês! Olha! Olha isso! Olha isso! Olha isso, gente! Que lindo! Perfeito! Olha esse detalhezinho azul aqui, gente, ó! É um paninho bem gostoso! Aí o V, ó! Gente, muito lindo! Vai ficar chique! Viu na mesa? Vai ficar chique! Viu? Ainda tem mais! Ó, ainda tem esse! Que é aquele que eu... Ai, é diferente! Eu achei muito igual! Meu Deus! Gente, ela me falou tudo bem detalhe! Deixa eu me mandar! Mas eu ainda esqueci! Quem gosta de estalar isso aqui? Deixa eu tirar com calma! Porque eu já que sou desastrada, né? Capaz de eu quebrar! Peraí! Não, gente! Para tudo! Gente, olha isso! Que lindo! Vem esse detalhezinho aqui! Lindo! Aí tira também! Aí coloca, ó! Alguns docinhos dentro! Balo! Eu não sei ainda o que eu vou colocar, né? É por isso que eu abri, gente! Porque amanhã eu já vou comprar as coisas também! Eu tava muito ansiosa, né? E pra ver o que é que eu vou colocar! Meu Deus! Olha esse detalhe aqui, gente! Uau! Que lindo! Olha isso aqui! Que capricho, viu? Ainda tem mais! Gente, quanta lembrancinha! Meu Deus do céu! Quanta coisa linda! Aí tem esse aqui que é igual! Ó, do mesmo jeito! Ó, tudo bem bonito! Meu Deus! Que lindo! Perfeito! Ui! Tô dizendo que eu sou desastrada e derrubando! Olha, gente! Vocês têm noção o quanto é lindo? Aí tem esse outro aqui também! Que é igual! No caso ela mandou três desse e três do outro, né? Ela mandou três de cada! Foi... Tem alguns que tem a mais, sabe? Aí tem esse aqui também! Que é aquele que eu mostrei pra vocês! Que é esse aqui, ó! Eu não vou nem tirar da embalagem! Tá tão embaladinho! Tão bonitinho! Ó, é igual esse aqui! Aí também tem esse aqui também, que é igual, né? Que é igual também! Aí, gente! Ela mandou bastante também! Esse aqui... Gente, aquele lá ainda não era do Bis! Esse aqui, sabe do que é? Eu acho que é o Kit Kat! É o Kit Kat que ela disse que ia me enviar! Me perdoe aí, porque eu erro, gente! O do B já é outro! Ainda vem outro! É porque é tanta coisa! Olha que lindo! Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês! Esse aqui é do Kit Kat! Tá? Aí, esse aqui é a caixa Milk, né? Que eu vou montar! Esse aqui também é caixa Milk! Esse aqui eu nunca tinha visto, gente! Perfeito! Muito lindo! Aí, tem esse aqui, que é as caixas Pirâmide! Ela mandou bastante também! Três, seis... Nove, dez! Dessa aqui, ó! Que é aquela... Opa! Pra montar! Ó, deixa eu montar aqui pra vocês verem como fica! Nossa, é grande! É grande! Eu pensei que era pequenininha, daquelas... Daquelas... Tradicional! Mas não é grande, ó! O Sonic! Ó! A cara deu lindo! Aí, esse aqui, ó! Deixa eu montar pra... Esse aqui sim, gente! É o bis, tá? Coloca dois bis aqui! Ó! Tá vendo? Ai, que lindo! Coloca dois bis aqui, ó! Aí, ele vai ficar bem encaixadinho! E assim, ó! Olha que lindo, gente! Perfeito! Quando eu estiver montando, eu vou fazer um vídeo montando, mostrando pra vocês detalhes! Como vai ficar cada uma! No dia da festa, eu vou mostrar pra vocês! Eu vou mostrar tudo detalhado pra vocês, tá? Eu vim mostrar logo pra vocês, porque assim chegou! Fiquei louca pra abrir! E tem qual ganha meu coração! Porque todos ganham meu coração, gente! Olha isso! Da Nutella! O cofre! Olha o capricho dessa mulher! Esse aqui, gente! De Kit Kat! Olha isso, gente! Muito, muito lindo mesmo! Aí, tem esse aqui também, ó! Com o nome dele! Olha que lindo! Muito perfeito, gente! Gente, agora eu vou guardar aqui! Vou tomar banho! Amanhã eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes! Todos aqui, bem detalhados! Não é que vai ficar nesse vídeo aqui, né? Mas eu tô falando porque após eu parar aqui, vocês já vão ver o vídeo amanhã detalhado, mostrando um por um! E terá vídeo, tá? Eu enchendo tudo, gente! Eu vou tá deixando o arroba dela aqui! Vão lá, gente! Vão lá! Encomendem, tá? Vocês viram aí que vem bem embaladinho, gente! Muito bem embalado! Então vale super a pena! Lembrando que ela envia para todo o Brasil! Então você pode fazer tudo isso aqui e vai chegar aí na sua casa! Porque ela envia bem embaladinho, né? Que é como eu falei pra vocês! Ela me enviou! Vocês viram aí eu abrindo! E ela trabalha super bem! E ela faz todos os temas! Ela faz vários tipos de lembrancinha! Então entre lá no Instagram dela! Sigam ela, tá? Se você não for fazer festa pras crianças agora, já sigam ela pra quando for lá na frente! Vocês já encomendarem, né? Já fazerem, gente! Muito perfeito, gente! Sério, sinceramente! Pronto, gente! Coloquei aqui na cama pra vocês verem com mais detalhes! Olha que coisa linda, gente! Eu tô muito apaixonada! Meu copo ali com remédio... É remédio de dor de cabeça, tá? É efervescente! Minha cabeça tá explodindo! Aí tô esperando ali, enfim! Ó, aqui tem 10 dessa... Eu acho que é caixa mil que fala! Ó, que eu tava falando pra vocês! Já montei, tá? E aqui, ó, tem um detalhezinho de colocar! Não precisa estar colando! É só você colocar isso aqui e depois coloca isso aqui por trás, sabe? Aí, olha que bonitinho, gente! Coisa linda! Olha o detalhe! Aí vem esses três aqui! Olha que fofo! Esse cofre! Isso aqui é cofre, gente! Olha o detalhe desses cofres! Não, é sério! Olha que coisa mais linda! Vocês estão vendo agora de dia melhor, né? Olha que coisa mais linda, gente! Muito lindo! Tá? Olha! Aí tem essas caixas pirâmide, que também é muito linda! Ó, tem 10 dela! Aí, gente, esse aqui, ó! Que coisa mais linda, gente! Olha o detalhe disso aqui! Olha que coisa linda! Muito fofo! Tem o Sonic aqui! Aí, só três! Ali eu já mostrei esse aqui! Aí! Peraí, deixa o pau passar! Aí, gente, aqui, ó! Nem veio já montadinho! Aí, gente, eu vou ajeitar aqui depois, tá? Olha que coisa linda! Esse aqui é de pintar! A pessoa coloca aqui dentro, ó! Muito lindo esse aqui também! Esse aqui é igual a esse aqui, ó! Só que esse aqui, ele é de pintar, sabe? E aqui coloca a giz de cera ou lápis! Eu vou procurar hoje pra colocar! Aí, gente, Nutella, que eu mostrei pra vocês! Olha a coisa mais linda, gente! Perfeito! Com o Sonic! Aí, aqui, tem esses três aqui! Esse Sonic veio separado, eu coloquei aqui pra ver como ficava! E olha como ficou lindo, gente! Perfeito, né? Aí, ó! Muito, muito lindo, gente! Ela é muito detalhista! Muito perfeito! Olha o detalhe, gente! Muito perfeito! Aí, esses três aqui, gente! Olha que lindo! Com o nome dele! Aí, tem o Sonic! Tem a árvore! Eu sou apaixonada nessa árvorezinha! Olha que lindo! O nome dele, ó! Olha o detalhe! Muito detalhista! Aí, esse aqui, eu coloquei assim pra vocês verem! Olha que fofo, gente! Muito fofo! Nunca tinha visto esse aqui, assim! Nunca tinha visto! Aí, tem esse aqui que é do Bis, né? Esse aqui só... Eu montei aqui, mas ele só vai ficar com Bis, sabe? Aí, colocar o Bis! Eu já comprei, já! Aí, aqui, o Kit Kat! Isso aqui, gente, vai sair no outro vídeo! Já gravei, tá? Gravei ontem! Vai sair no outro vídeo! Que é os doces! A lancheira! Enfim! E aqui é do Kit Kat! Gente, ó! Muito lindo! O que vocês acharam? Comenta aí! Tá? Eu vou deixar o arroba dela aqui! E, gente, eu não vou aparecer porque eu tô com o cabelo molhado, tô hidratando o cabelo, né? E eu tô com dor de cabeça, tô com uma cara horrível! Mas, a Milene, gente, também tem um canal! O canal dela, ela tem várias coisinhas legais de aniversário! Eu vou tá deixando o link aqui pra vocês verem na descrição! Então, clica lá, gente! Ela tá afastada, né? Há dois meses, mas ela vai voltar com tudo! Então, clica lá, já se inscreve! Vamos dar essa força pra ela, pra ela voltar com tudo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do canal dela, do Instagram dela! Lembrando, gente, que ela... Isso aqui foi enviado, tá? Ela envia para todo o Brasil! Qualquer tema que vocês pedirem, vou tá deixando o Instagram dela pra vocês irem lá! Vocês verem como é o Instagram dela! Vocês vão amar, gente! Ela trabalha super, super bem! Como vocês estão vendo aí, né? Eu tô mostrando pra vocês, vocês viram que eu fiquei encantada, gente! Encantada mesmo! Porque é muito melhor do que eu imaginava, né? É muito perfeito! Ela trabalha super, super bem! Comenta lá pra ela voltar com tudo no canal, né? Que ela tá um pouco afastada! Vou no Instagram dela, pra você que quiser fazer sua encomenda, faça sua encomenda com ela! Vale super a pena, tá? E é muito, muito lindo, tá? E é isso, gente! Eu vou finalizar o vídeo por aqui! Vai ter o vídeo enchendo, tá? Todas as lembrancinhas! Vai ter o enchendo, tudo detalhista! Gente, eu tô apaixonada, sinceramente! Quanta coisa linda! Vou finalizando o vídeo por aqui! Um beijo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto